As sobrancelhas é o que faz a expressão do nosso rosto. Se temos as sobrancelhas caídas, naturalmente temos um olhar um pouco triste. Se temos as sobrancelhas laqueadas, expressamos um olhar mais alegre. Sejam muito bem-vindos! Sou o Perce Medeiros, cabeleireiro e micropigmentador, e hoje eu tenho um vídeo muito especial para vocês. Estou prestes a assistir um vídeo que me enviaram e eu fiquei de queixo caído. E eu quero compartilhar esse vídeo hoje com vocês. Esse vídeo é sobre duas garotas que resolveram fazer a sobrancelha de rena. O resultado é... Bem, vocês vão ver por si mesmos. A pessoa que fez o procedimento fez um curso online de sobrancelhas. E aparentemente o resultado deu muito errado. Aguardem para ver as surpresas. E aí, está pronta para o Turbilhão de Emoções? Vou assistir o vídeo com vocês. Vou colocar agora. Gente, a gente nem queria vir falar isso a vocês. Ah, amiga dela, Simona, vem aqui em casa que eu trabalho com sombra-seia de rena. Tu está rindo agora, né? Nossa! Alguém se bora! Que eu vou ajudar essa coitada. Se ela fez o curso online... Gente, eu não rio não, viu? É, pelo menos... Ou melhor, rio. Rio, que se elas estão rindo, nós podemos rir também um pouquinho, né? Não tem problema. Esse caso, pelo menos, eu acho que teve solução no final. Vamos continuar vendo. Fechou isso, cara. Ela veio o curso online, olha aí, ó. Quando você vê um lascar, termina de lascar ele, olha. Agora isso aqui vai passar com tudo dia, mas vai. Daí foi ajudar ela, nós já tentamos tirar, mas não sai mais nenhum. Já danei a água sanitária, já danei tudo, né? Gente, olha, ela tentou tirar com água sanitária, já tentou de tudo. Isso não pode ser feito. Tem que ter muito cuidado das sobrancelhas. A pele da gente é muito delicada, a gente não pode colocar qualquer coisa no roxo, né? E água sanitária não dá, né? Até a brilha já passou. Para ser retirada qualquer mancha que ficou nas sobrancelhas de rena, existe um removedor para isso. Então, impossível. Não se pode usar água sanitária, nem nenhuma outra coisa, porque é prejudicial a pele, né? Tem que ter muito cuidado. Vamos continuar vendo o vídeo. Alguém sabe dizer o que que nós faz agora? Ela não trabalha não. Eu ia botar a roupa dela aqui para o povo lascar ela. Meu dia, como é que ela só faz com dois... Nossa, eu não vou falar não, viu? Minha vida. Agora vocês vejam. Eu disse, amiga, vamos fazer a sobrancelha. Não, deixa que eu conheça uma menina que ela trabalha perfeitamente, que ela fez curso, tem diploma e tem tudo. Fica certo, bora. Quando chegar lá a pintura que ela faz, que nós já danou brombinho, água sanitária, nós já danou tudo para tirar. Outra coisa, é muito bom observar esse tipo de coisa, porque assim, tem muita gente que conhece pessoas e às vezes queremos ajudar as pessoas, mas é importante saber a procedência das coisas, porque não se pode entregar um rosto a uma pessoa que não sabe o que é que está fazendo, né? O que é que vai fazer no seu rosto. Então, nem rosto, nem corpo, nem serviço algum. E para aqueles que têm aspiração, que querem ser profissionais da área de estética, da área da beleza, é importante se identificar com a profissão e também procurar um curso que realmente seja profissionalizante, porque fazer um curso pela internet já é difícil. E outra coisa, é muito importante treinar antes, bastante, antes de qualquer procedimento em pele humana. treinar em pele artificial, treinar em papel mesmo, tem vários treinos em papel. E eu vou deixar aqui abaixo, dois links de dois vídeos que eu tenho aqui no canal, que é o passo a passo de design de sobrancelha e sobrancelha em pele artificial. Então, se vocês são profissionais ou querem aprender a área, é importante que vocês vejam o vídeo, várias vezes, repitam e treinem bastante, antes de qualquer procedimento em pele humana. Vamos ver mais um pouco. Olha só. Tá assim, tá vendo? Olha a dela, olha. Isso é sobre... Ô mulher, olha como é que ela fez... Espera onde? Eu não queria nem lidar a situação. Mas não é que vai... Tem que ir para não chorar. Agora me diga, vai passar com tudo isso? Aí o que é que eu digo? As pessoas fazem curso online e acham que já são aptos a pegar uma pele humana, fazer tudo, né? Aí chega no momento, dá errado e não sabe como resolver. Agora, imagina uma coisa, se ela estivesse fazendo micropigmentação na pele dessas meninas, como é que ela ia resolver? Porque é um procedimento que não sai com facilidade e ela ia ter muito mais problemas. E eu acho que elas iam rir, mas eu acho que depois elas iam ficar muito fristes. E outra coisa, como ela mesmo disse, o barato pode sair muito caro. E isso lembra muito a minha mãe quando dizia que quando esmola demais, o cego desconfia. Bom, é fundamental avaliar o profissional antes de qualquer procedimento, para não cair nenhuma armadilha, não é? Agora eu vou deixar uma questão para vocês. Se elas tivessem feito micropigmentação nas sobrancelhas, como é que elas iriam resolver esse problema, hein? Vou deixar essa questão para vocês resolverem. Muito obrigado por estar aqui comigo. Curta, comente o que você achou dessa história. E se você ainda não foi inscrito no canal, essa é uma ótima oportunidade para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Até mais!